E aí mano, só vamo... Ih, escudo é foda hein, escudo e no bush Aí o maluco falando, aí ó, galera, já vou jogar com esse Isindor aí E ele tomou uma surra porque ele é daqueles que fica correndinho, sabe aqueles caras que fica correndinho? E aí ele ficou mede, que a gente ganhou Caralho mano, o maluco caiu velho, já viu o cara tropeçar no jogo, é sério? É, já Já viu o cara tropeçar? Ai, ai me pegou, puta, já me pegou, já me pegou, já me pegou, já me pegou Ah, não, tomei Finalizei aqui, Isnerinho, sem cabeça Vambora Aqui também tá quase, ó Eu não vou nem me meter nesse aí, eu vou só esperar aqui, ó Ai ó, ai ó, vamo ver se ele não vai querer te derrubar agora, que lixo do caralho LIXO Ah, eu mandei pra equipe só Ai, ai, ai Eu mandei, agora que eu vi que eu tava mandando só pra você É, você tava mandando só pra mim Eu vou, eu vou remandar aqui, deixa eu ver se eu consigo Errei? Errei ou não errei? Errei ou não errei, bobão? Ah, me deu, parry Dá parry nele também Cara, espera, essa porra aqui me estompa, mano Ah, me fodi Puta, me derrubou, acho que ele vai me finalizar Ai, meu Deus do céu Morri, filho, sério Ai, caralho Terem agora, hein, revenge Vai ter que ganhar revenge nessa aí, mano Boa, estéreo, boa, estéreo Eu tô, eu tô sem energia Não força Ai, revende, revende, revende Usa que você recupera a estamina Ah, vacilou, estéreo Por que que tu não usou, caralho? Tava muito longe dela Mas você tava sem energia, filho Aí você ficava, você ficava com energia Bom, beleza, eu bato no maluco Eu bato nela fácil também É, você bate nela fácil Esse é o caminho que a gente precisa Ah, não tô conseguindo Defender Batei Não precisa entrar aqui não Que eu vou finalizar já Fudeu Fudeu muito aqui Mas tá perdendo? Eu vou perder, mas você finaliza aqui Finaliza ele lá, vai Matei Já era Matou? Boa Uhum Olha os caras, olha os caras Olha o cara chorando já Agora a hora, estéreo Vamos, bora Ué, ganhamos Por que os caras tão chorando aí? Ah, não esperei Não, esperou, esperou Só ele não tinha terminado de me matar Mas tudo bem, ué Mas ele já tinha me matado Como se eu pudesse levantar ainda Vamos embora Não, 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 não precisa, não Eu vou comer esse cara Pode ficar, pode ficar, pode ficar Eu vou comer esse cara aqui Ó, tá ralfado já pra caralho Isso aqui Ah, fudeu, mano Ah, isso ali é minha estamina Fudeu Muito Nossa Morri, sério O cara ficou com um peido de vida Ah, sério, bati Sério Aí tu me fode O cara me derrubou Eu não consigo bater no Nobushi, mano Não consigo bater no Nobushi, velho Porra, bati Ô, escudeiro Aí é fácil Foda é só a porra do Nobushi, mano Nobushi é mó lixo Esse cara não sabe jogar um ataque É, mas eu não consigo É meu counter, mano Segura, será que eu vou ganhar? Ah, easy peasy, bro Ah, mano Ah, mano Não é possível, velho Cara E vai, bati Esse cara é muito fraco, velho Ele me counterou, velho Ah, tomei no meu cu Muito grande, Tarinho Ainda bem que você é melhor aqui, ó Não deixe, Tarinho Ele tá jogando só defensivo, só Porque ele tá sem vida E ele sabe dar counter nessa porra aí Será que ele vai me pegar também? É, ele tá jogando full defesa, mano Ó, ele dá full defesa e dá isso aí, ó Ele tá batendo muito pouco, mano Ele tá dando só toquinho Foi assim que ele ganhou de mim, velho Na porrada grande eu dei um pau nele Boa, Estério, caralho Comeu, mano Você tá achando que é Natal todo dia, filho Todo dia não, né? Vambora Vamos mais uma partidinha Porque essa eu não joguei mal Não quero essa aqui, não Valeu, Otário Vambora, mano Fui estompado Estério tava falando aqui Que eu perdi psicologicamente Aquela luta, entendeu? Tava comendo minha alma aqui Ah, mas agora foi uma esterinha Não pode entrar no jogo dos caras Quem manda no teu jogo é você Quem manda no teu jogo é tu Mas viu, ó Aprenda Não esperou, não esperou terminar Ué? Não esperou Vira, porra Quer finalizar na minha frente? Não, você quer jogar x1 Vai pro x1, porra Tá no x2 fazendo o quê? Ah, pega no meu pau Chupa minhas bolas Só os escudelos, hein? Não, mas agora eu tô de pacificador Agora dá pra encarar essa filha da puta O foda É a É a viking Que ela derruba Ah, eu não Se ela souber fazer Se ela souber fazer A derrubada direito, mano É muito difícil Sou muito mais nóis Não, vamos lá Como é que a gente consegue fazer? O nick do cara é bom Hum, argentinos Filha da puta Esse aqui já era já Dei aquele combo e joguei Ah Ah Como assim, velho? Dei o parry Não pode ser Não pode ser Aqui já era já, nego Calma que eu tô sem energia Finalizado Finalizado Finalizado, Steirinho Vambora Cuidado, ele tá jogando na Geise e Arruda Eu não vou me interferir não Não vou me interferir não Olha isso Se for morrer me grita Só assim que ele joga Só assim que ele joga Ah, ele tá com revenge É lógico, o tanto que eu bati nele Ah, ele me jogou na Geise e Arruda Por que é Geise e Arruda essa porra? É Geiser, né Que chama isso aí, não O Geiser de água Não sei É, o Geiser de água Chama-de Geiser Geiser Sei lá Puta, velho Tô muito chateado Relaxa com aqui A mina é ruim, a mina é ruim Ela sabe dar o combo, sério Só cuidado que ela sabe dar o combo Ah, mano É sério que eu tomei uma escudada na cara, mano Ela gosta Ela gosta de Caralho Ela gosta de Ela gosta de Morrer, né Em cima da gente, né, velho Ai, ai, socorro Não, socorro não, relaxa Ele vai Me jogou no Geise O Geise vai explodir, socorro Pô, Estarinho Eu ia finalizar ele Ele é da puta, mano Não ia finalizar meu pau Quer empurrar? Empurra aqui no meu ovo Empurra mais Empurra mais que Perdeu o respeito Perdeu o respeito Então tá bom Então tá bom Se é isso que ele quer Vambora Aqui já era Aqui o bichão Tá enfurecido Tá bravinho? Tá bravinho? Acabou o respeito? Acabou o respeito, né Vambora Tá no chão Tá no chão Vai, 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 vai E agora, hein? Ai, ai, vai Agora vai Pegou o meu Pode, 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 pode Pode, pode Não fica aí que ele vai te derrubar Me afastei, me afastei, calma Relaxa Você também, ué Ah, mas eu posso Já era, filhão Aqui, ó Nossa Que stop Ó, o estéreo carregou no um Eu joguei bem na outra Mas o estéreo Você é Deus, filho Toca aí Valeu, falou E ó, se você gostou Deixa o seu like Vai ser bom O que que é isso? O que é isso? Eu pensei que a gente já tinha ganhado Caralho Agora eu peguei esse filho da puta aqui, véi Ó, tem dois em você Dois em você Dois em você Dois em você Não, peraí Peraí, otário Vem, vem Calma, calma Vou ter que jogar safe pra caralho aqui agora, hein Se liga Se liga, tu Nem assim, otário Nem assim, otário Nem assim, otário Nem assim, otário Esse aqui tá triste Ah, tá me jogando no bagulho Não, 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 não O estéreo, não, o estéreo Não, o estéreo no gayser, não Opa, olha só Ele tá no chão, o estéreo E agora? E só pra constar Adoro o Itaú Abraço Ó, que otário Ó, deixa o seu like aí É nóis Um beijo Até a próxima Fui!